Está começando mais um TV Campus Entrevista e no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde no inverno e quais os cuidados que a gente precisa tomar nessa estação. Junto com o frio vem a alta umidade do ar, o alto índice de chuvas e também problemas de saúde, como a gripe, resfriado, pneumonia, entre outros, e o agravamento de alergias. Por que a gente está predisposto a isso? O que a gente deve fazer para se prevenir? Quais os cuidados que a gente tem que tomar? É sobre isso que a gente vai falar hoje com a pneumologista Graziele Lidic. Bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Muito obrigada. Bom, então para começar Graziele, pode nos explicar por que na região que a gente vive a gente está tão predisposto a ter sido atingido por essas doenças? Não é uma questão tanto da região que a gente vive. A nossa posição geográfica, por a gente ter um inverno mais rigoroso, diferente do norte do país, a questão é o seguinte, a gente vive mais fechado no inverno. Pode cuidar, se pega um ônibus, o ônibus geralmente está com todas as janelas fechadas, a gente no nosso ambiente de trabalho, a gente fecha a janela. E é esse enclausuramento do inverno que determina que a gente faça circular mais vírus. Não existe nada assim que seja referente ao frio. Ah, eu pego mais porque é mais frio. Não. A gente pega mais vírus, mais bactérias porque a gente está mais fechado, a gente está mais enclausurado, a gente está em ambientes mais fechados e mais aglomerado. É essa a explicação do por que que o inverno está relacionado ao maior número de infecções virais e bacterianas, tá? E não tem assim, ah, mas me baixa a imunidade, é uma coisa. Claro, a gente, essa questão, a gente fica mais exposto mais ao frio, mas o problema da circulação dos vírus é por a gente estar mais fechado. Bom, então em Santa Maria a gente vê constantemente a mudança de temperatura muito repentina. Um dia está calor, outro dia a gente está cheio de casaco e como que a gente deve se prevenir principalmente na questão da amidalite, dessa mudança de temperatura e também de outras doenças que se agravam? Vamos focar além da amidalite, tá? Porque o que que é a amidalite? É a inflamação da garganta por uma bactéria ou por um vírus. Às vezes até é muito comum se tratar, se pedir antibiótico, ah, eu vou no médico para me dar um antibiótico, às vezes não é uma bactéria, às vezes é um vírus, né? Mas a amidalite é um vírus ou uma bactéria que está inflamando a amígdala, tá? É isso aí. E o que que a gente vai fazer? A mesma prevenção que a gente vai fazer para os outros quadros virais e bacterianos. Então, o que serve para a amidalite serve para os outros germes também? Que vai ser o que? Lavagem das mãos. É extremamente importante que a população tenha o hábito de lavar as mãos, tá? Por quê? Porque essas infecções, elas são passadas por gotículas. É aquele espirro que tu deu e cumprimentou a outra pessoa e transmitiu, entende? Então, é essa, a transmissão está por gotículas de saliva, está pelo ar. Então, está naquele corrimão do ônibus que alguém limpou o nariz e tocou ali e tu foi e tocou em cima e daqui um pouco tu limpou teu nariz. Então, o nosso cuidado de lavar as mãos é fundamental. Fora isso, o que? Evitar de ficar em ambientes tão aglomerados, fechado. A população tem, a gente, claro, pelo frio a gente chega e fecha todas as janelas. Tem que deixar um espacinho, tem que fazer circular o ar dentro de casa em algum momento do dia, entende? Principalmente quem mora em locais que tenha muita gente, que tenha maior aglomeração. E ambientes fechados mesmo, as escolas, às vezes uma classe com 30 e poucas crianças, a gente fechar todas as janelas. A gente tem que fazer circular um pouco do ar, porque é nessa aglomeração que está a circulação dos vírus e das bactérias. Isso serve para amidalite, isso serve para gripe, isso serve para pneumonia, serve para todos os quadros virais e bacterianos que a gente está mais predisposto agora no inverno. E essa mudança de temperatura afeta no que exatamente? Porque a gente vê que muitas pessoas com dor de garganta, alguma coisa assim, por entrar num lugar muito quente e depois para um lugar frio. Claro, e principalmente pessoas que têm mais predisposição alérgica, né? Então quem tem mais predisposição à alergia, essas trocas, a temperatura agride a mucosa, a mucosa da via aérea, né? E aí vai predispor a ter mais inflamação, que é o caso principalmente de quem tem renite, né? A renite alérgica, a pessoa respira aquele ar quente, um pouco a pessoa está respirando outro ar com uma temperatura completamente diferente. Isso predispõe a uma maior inflamação, principalmente da via aérea superior, que é onde o ar está tendo o primeiro contato. Sim, e a senhora falou também na questão da gripe, dos resfriados, e a gente vê que muitas pessoas confundem ou também dizem que é a mesma coisa. E existem diferenças, né? Que diferenças são essas? Muito obrigada pela pergunta, porque isso é uma coisa que a gente, que está na área da saúde, a gente vê na educação da população muito isso. O que é a gripe? Tanto a gripe como o resfriado são doenças virais, tá? São determinadas por um vírus. O resfriado, ele predomina na via aérea superior, mais alta, tá? E normalmente ele é um quadro mais leve, mas que ele dura em torno de 5, 7 dias, mas ele não dá uma alteração sistêmica tão importante. A gripe, pelo contrário, ela envolve febre, normalmente febre alta. O paciente fica prostrado. O que é prostrado? Fica cansado, fica debilitado, entende? Então a gripe é um quadro muito mais grave, ele abre um quadro muito mais severo. O paciente normalmente envolve febre, tá? Pode acontecer da gripe, o quadro gripal vir associado posteriormente por uma infecção bacteriana, tá? Então assim, é um quadro mais exacerbado do que o resfriado, que o resfriado a gente chama de rinofaringite, é mais alto, é mais autolimitado, tá? E além disso, eu acho que cabe muito salientar assim, ó, tanto a gripe quanto o resfriado, eles são doenças autolimitadas. O que que é isso? De 5 a 7 dias ele vai se resolver, tá? Ou ele vai piorar muito, tá? Associado com uma infecção bacteriana, ou ele vai se resolver. É muito comum na população a gente escutar assim, doutora, fiquei o inverno inteiro gripado. Não existe isso, tá? Se tu passou o inverno inteiro gripado, tu tem outro quadro, ou tu tem uma asma, ou o mais comum, mais prevalente, tu tenha uma rinite, né? Porque o que que é a rinite? A rinite é a inflamação da via aérea superior, é aquele paciente que tem uma alergia na via aérea superior, que qualquer coisa que ele respire, como a gente falou anteriormente, até a mudança de temperatura que ele respire, a via aérea inflama. O que que é inflamar? É ficar vermelho, quente, inchado, tá? É uma resposta do organismo dele a qualquer coisa que ele inale, tá? Ou um pólen, como acontece na primavera, ou uma mudança brusca de temperatura, ou a poeira, ou algum grânulo, enfim, alguma coisa que entrou na via aérea dele e que não era pra acontecer uma resposta tão acentuada, mas o organismo responde rápido, tá? Então, a rinite, se a gente não tratar, ela vai sim se propagar todo o inverno. E quais são os sintomas de rinite? Correr o nariz, fica aquela aguinha clarinha correndo do nariz, a pessoa espirra, 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 a pessoa tem muita coceira na garganta, que fica toda hora aquele... né? Então, esses são sintomas da rinite que muitas vezes as pessoas confundem com gripe e acham que ficaram o inverno inteiro gripadas, enquanto na verdade elas sofrem de um processo alérgico que é a rinite. O que que a gente sofre muito pra tratar a rinite? A rinite tem que ser um tratamento prolongado, não é um tratamento que se faça uma semana e tá. A gente usa spray nasal por um longo período pra esse tratamento. Mas essas são basicamente as diferenças. Desculpa. E existe vacina pra rinite? Não. Não? E pra gripe? Sim. A gente sabe que tem, né? Que existem campanhas no Brasil. Quanto a isso, qual a importância da vacina da gripe? Olha, maravilhosa pergunta. Porque assim, ó, a gente precisa vacinar a população. A chave, um dos nossos maiores armas contra esses processos infecciosos do inverno, principalmente contra as gripes graves, que é as gripes que estão matando as pessoas. Cada vez a gente vê mais na imprensa, enfim, e a gente como médico vê a prevalência, né, de infecções por H1N1, que são gripes, vírus gripais mais fortes e que estão levando a óbito pessoas, tá. E pra gente evitar isso, a gente só tem uma arma, que é a vacinação. E perdoa, uma não. A questão de cuidado ambiental, de lavar as mãos, de abrir janelas, enfim. Mas a gente tem o trunfo da vacinação na mão. E a população ainda tem muito receio de se vacinar, tá. E eu acho que um mito que a gente tem que quebrar é o seguinte. A ideia da vacinação não é matar as pessoas de idade, tá, que a gente escuta muito isso. E a vacinação não protege contra todos os tipos de gripe. A vacinação protege contra aqueles vírus da gripe que mais levam a óbito, contra os vírus da gripe que matam. Então isso tem que ficar bem claro, porque é muito comum a gente ver na população geral a comunidade dizer assim, ah, mas eu fiz a vacina e me gripei. E aí? Está sujeito a fazer a vacina e tu mesmo assim ter quadros de gripe. Por quê? Porque a vacina protege contra os vírus mais graves. A vacina não protege contra todos os tipos de gripe. Então assim, ó, a pessoa pode ter alguns quadros gripais, só que ela não vai ter a gripe relacionada àquele vírus que está levando a maior número de óbitos. Isso tem que ficar claro. Assim, ó, a gente precisa vacinar as populações de risco, tá. Enfim, quem puder se vacinar, porque é a nossa maior arma de proteção contra esses vírus da gripe. Porque a gente vê pessoas morrendo na comunidade em função da gripe. E a senhora falou desses grupos de risco. Quem são esses grupos de risco? Então, vamos lá. Olha aqui, gestantes, tá. Mulheres no puerpério. Pessoas, a comunidade prisional, tá. Ainda bem que agora foi estendido para os professores, tá. Profissionais da área de saúde e crianças até 5 anos de idade e a população indígena. Esses são os grupos que devem ser, ah, idosos acima de 60 anos. Por que que eles devem ficar atentos a essas campanhas de vacinação? Porque realmente, assim, é a população que tem mais susceptibilidade. A criança que está com a imunidade menos formada, né, o idoso que já tem outras como... Ah, eu esqueci um grupo de risco fundamental, pessoas com doenças crônicas, que entra muito da comunidade idosa, né, tá. Além dos asmáticos também. São pessoas que estão mais suscetíveis, que já têm uma debilidade no organismo e que se pegam o quadro gripal em cima disso. Não são pessoas rígidas, saudáveis, como o resto da população. Então, que se tiverem o quadro gripal, eles têm já fatores complicantes, então o quadro deles vai ser mais grave, né. Tá. Então, por isso, exatamente, o que a gente chama, assim, de população de risco. Porque é eles que têm uma maior... Se pegarem o quadro gripal, vão ter mais... maior gravidade. E a gente tinha falado já da questão de se prevenir, lavar as mãos, fazer a higienização correta. E a gente sempre vê nos lugares os álcool gel. Que as pessoas sempre falam pra higienizar as mãos. A gente vê em vários lugares, restaurantes, prédios, enfim. E qual a importância do álcool gel, por exemplo, pra essa higienização? Ótimo. A questão do álcool gel é uma alternativa a ter uma pia pra lavar a mão, né. Nada melhor do que se a gente pudéssemos ter uma pia em cada lugar pra que a gente pudesse higienizar a mão com água e sabão. Só que na falta de ter uma estrutura que seria inviável isso, o que a gente pode ter? O álcool gel, né. Porque o álcool nada mais é do que o higienizador da mão. Que exatamente, toquei no corrimão do ônibus, tinha o vírus ali. Se eu tenho o álcool gel na bolsa, eu já, ó. Né. Vou pegar meu bebê, né. Pra mim não ter, eu tô andando no ambiente, na comunidade o dia inteiro, quando eu vou tocar na criança, né. Não tenho acesso a uma pia, uso o álcool gel. É uma alternativa de higienizar as mãos de uma forma mais prática e que seja de mais fácil acesso e de mais fácil locomoção, né. Sim. E na maioria dos casos, a gente vê que sempre as pessoas que são cometidas pelas doenças que a gente falou aqui, elas tomam medicamentos por conta própria. Uma automedicação. Qual que é o risco de se tomar uma automedicação sem consultar o médico ou fazer alguma consulta prévia? Isso sempre é um risco, né. Em qualquer doença. Porque, enfim, toda medicação, ela tem inerente nela toda uma série de efeitos colaterais, né. Basta que se leia a bula de um remédio. Quem lê bula de remédio não usa, né. Então, assim, a gente, a automedicação, a gente, sempre, a gente fala muito na medicina, assim, que cada caso é um caso. Isso é muito correto. Porque, na verdade, assim, ó, o asmático, se ele for tomar um anti-inflamatório, ele pode piorar a asma dele. Aquilo que eu te falei, muitas vezes, o processo que a pessoa está tendo, o quadro clínico dela é de um vírus e não de uma bactéria. Então, para que eu vou usar um antibiótico? Se eu usar um antibiótico agora, mais tarde, eu não vou ter acesso. Eu vou ter que aumentar meu espectro dos antibióticos. E aí, cada vez, a pessoa vai ter que tomar antibióticos mais fortes. Isso é ruim para o indivíduo e isso é ruim para a comunidade, em geral. Porque, cada vez, nós estamos criando bactérias com mais resistência. Então, assim, ó, o antibiótico, ainda bem que a gente, na legislação, já não se vende sem receita na farmácia. Isso é muito bom para a gente poder controlar cada vez essa... Se as pessoas tomavam antibiótico de moda solta, assim, aí daqui a pouco a amoxilina já não serve para nada. Daqui a pouco, tu usa amoxilina com clavulanato, já não serve também. E aí, tu vai tendo que aumentar o espectro dos antibióticos. E nós estamos gerando um problema social muito grande. Então, assim, a automedicação está sempre contraindicada. Porque tu tem que ver quais são as outras doenças que a pessoa tem para ver se esses remédios não vão ter problema. Tem muita gente que é alérgica de pirona, que se automedica, e acaba dando problema. Paracetamol tem o metabolismo no fígado também. Então, tu tem que ver se é todo mundo que pode usar. Então, a gente tem que individualizar caso por caso para ver os tratamentos mais corretos. Bom, então, muito obrigada, doutora. Esse foi o TV Campus Entrevista. Hoje a gente falou sobre saúde no inverno e os cuidados que a gente precisa tomar nessa estação. Lembrando que é sempre importante se vacinar, higienizar as mãos e não ficar em locais muito fechados. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais e na programação do canal 15 da NET. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho